É um equipamento extremamente validado cientificamente, então isso é uma coisa muito importante de se falar. Então o BodyMetrics, além de todos os registros que a gente tem aqui, Anvisa e Metro, é um equipamento muito estudado. É uma tecnologia que tem aproximadamente 20 anos de mercado mundial, não é uma novidade, então é um equipamento americano com presença em mais de 60 países no mundo e que é extremamente validado cientificamente. Dentre as publicações científicas que a gente pode mencionar, é a correlacionar o BodyMetrics, que é um exame de imagem, ao DEXA, que é o padrão ouro para análise de composição corporal. Esse é um estudo, uma publicação que é uma validação científica publicada no American College Sports Medicine, que diz que o BodyMetrics tem 99,4% de correlação com o DEXA. Ou seja, é muito, muito próximo ao padrão ouro, que é um equipamento de altíssimo custo, que emite radiação e que a gente não tem o uso dele na prática clínica, dentro de um consultório, etc. Então nós trazemos uma solução extremamente portátil, extremamente acessível para o profissional, é um equipamento acessível para se ter no consultório, é um equipamento que gera receita, é um equipamento que traz resultado, ganha de autoridade profissional. Imagina, você tem um equipamento que praticamente traz o nível de precisão que o DEXA traz, e aí que eu acho legal, né? Que não sou eu falando, nem a marca, são publicações científicas nas revistas de maior renome no mundo. Então a gente tem todos esses trabalhos, a gente pode enviar esses trabalhos, a gente envia para os profissionais que têm interesse, então entre em contato conosco, entre em contato com os nossos consultores. E esses trabalhos também estão disponíveis, alguns deles, no nosso site. Então você pode visitar o site lá e fazer o download desses papers, para você poder certificar-se de que você está no lugar certo. Porque nós garantimos isso para você. Mas aí você está nessa fase de pesquisa, etc. Eu acho muito importante que você faça o seu estudo, então a gente deixa todos esses artigos disponíveis para vocês também.